Vocês sabiam que 80% de toda venda é feita só por 5% dos vendedores? Vocês tinham essa noção? Quando você olha o Magazine Luiza, está chegando próximo a 200 mil vendedores. Quando você olha a Americana, já superou 200 mil vendedores. Quando você olha o Mercado Livre, já superou isso há muito tempo. Quando você vai para outros marketplaces também. Agora, quem vende realmente são só 5% dos vendedores. O resto está lá, dando sorte, e a gente vai entender se vocês estão dando sorte aqui. Eu perguntei de quem estava de zero, mas quem vende 10 mil reais por mês aqui? Levanta a mão aí. Boa, 50. Quem está na faixa dos cinquentinhos aí? 100. Quem já bateu os 100 por mês? 300. Eu pulei os 200, né? Então, dos 100 em 200 aí, quem está aí nos 100 em 200? Meio milhão. Quem já vende meio milhão em mês? Fica tranquilo que ninguém vai sequestrar, tá? Que a gente sabe que isso é faturamento, né? Se pedir na conta para depositar, já era. Você fala, não, leve mercadoria aqui, senão não tem como, né? Ali dentro. Quem vende um milhão aqui? Tem alguém de um milhão aqui? Milhão em mês? Legal. Mais de um milhão? Foi bora. Legal. Uma coisa que todo mundo tem que entender, e essa galera que já vende mais de 200, 300, 400, 500, pode me corrigir, é que, lógico, você tem que fazer bem feito. A gente vai falar disso. Mas a maioria da mudança está aqui. Depois que você passa de 200, de 300 mil reais, o que te faz ganhar dinheiro e crescer mais é fazer negócio. Fazer negócio. Negociar oportunidade, conseguir profissionalizar o teu negócio, acelerar, ter tempo. Depois o Jorge vai vir aqui falar um pouquinho disso, processo, não são pessoas... Quem tem problema aqui para gerir time, funcionário, colaborador aqui? Levanta a mão. Quem não levanta? Porque não tem ainda, eu acho. Agora, quem tem problema para gerir o seu próprio tempo? Todo mundo, meu Deus. A gente não tem tempo. Vocês estão priorizando, certo? Eu cheguei de São Paulo ontem às 8, a gente fica em Ribeirão com a Matriz. E hoje vim para cá, amanhã às 6, vou para São Paulo, para ir na feira do empreendedor do Sebrae, lá em São Paulo. A gente vai estar lá. E a gente está priorizando momentos. Então, gravem esse número, tá? Porque vocês têm que estar entre os 5%. Vou abrir todos aqui. Eu vou passar bem rápido nisso, porque isso aqui é essencial, né? Ter um bom anúncio, né? Quando você chegar e falar, olha, faça um bom anúncio. Legal. O tempo de fazer porcaria... Vou só puxar para trás aqui, depois eu devolvo agora, tá? O tempo de fazer porcaria já passou. Mais de 400 mil negócios entraram para vender online na pandemia. Quem entrou na pandemia aqui para vender online? Não vendia? Foi na pandemia. Eu falo que são os filhos da pandemia, né? Foi pela pandemia ali dentro. Então, já passou o tempo de fazer mal feito. Lá em 2012, você podia subir uma porcaria. Você vendia bem. Hoje é mais difícil. Usar a integração, quem vende integrado aqui? RAM, BRP, sistema. O resto é manual ainda? Vocês fazem manual o resto? Ou vocês não fazem? Ou vocês estão com CC? Eu estou suando um pouquinho, mas... Está de boa ainda para levantar o braço. Eu brinco que no evento a gente vai pôr uma propaganda do Woodspice, sabe? O cara ali ficou mexendo os peitinhos lá no fundo assim, dando um desodorante. A galera está com vergonha de levantar a mão ali dentro. Conhecer as regras do Marketplace? Resumindo, fazer bem feito. Isso vai te levar até o resultado X dentro do negócio. O que eu estou dizendo em conhecer a regra do Marketplace? Quem vende em 5, 6, 7, 8 canais, desafio, e posso perder em alguns momentos, que a pessoa entenda tudo de todos esses canais. Como que é a logística? Como que é o set grátis? Quando que eu recebo? Como que é para responder uma reclamação? Quanto tempo eu tenho? O que acontece com o pacote que está juntando? O que acontece com o pacote que está indo? Eu te falo isso porque a gente vai fazer 58 milhões esse ano e a gente tem, sim, 70% do nosso valor aí que intensa mais. Então, tipo, porque a maioria e o foco vai te ajudar a crescer. Sabe aquele canal que você só lembra dele quando ele te dá um problema? Quem já lembrou de um canal assim? Esqueceu de postar um pedido, alguém te liga, né? Eu digo, senhor, Alexandre, eu tenho um pedido parado aqui há 27 dias. Aí você fala, puta, esse canal existe, né, velho? Caraca, eu esqueci de olhar ele. Esse canal tem que sair da tua operação. Você fala, porra, e ainda te dá um processo às vezes. Aí você fala, caraca, gastei 5 agora. Então, isso não é legal, tá? Então, isso aqui é essencial. Se você não faz isso em todo o negócio, precisa buscar. Qual que é o ponto agora? Vamos lá, quero entender se você está dando sorte ou se você está sendo competente. Fechou? Vamos lá, agora vocês vão responder pergunta por pergunta, beleza? Quem só faz pacote? Quando você para para pensar no teu dia, você chegou no final do dia e só fez pacote. Tem alguém aqui? Entra no negócio e sai de lá, só fiz pacote. Se eu perguntar ele o que você fez, aí você fala, não, ó, analisei o meu negócio, fiz aqui uma integração. Tem um monte de gente rindo, mas não levantou a mão, Guilherme. Porque deve ter um monte de pacoteiro. Aqui, eu acredito que tenha, Rehap, né, tem esses lugares aqui, né? Lá eles pagam para você fazer pacote. É bom pra caramba, você vai lá ficar lá no fundo fazendo pacote. Bonito, né, o pacote. Então, isso daqui, na minha visão, é a primeira coisa que o dono tem que não se orgulhar de falar. Que ele faz pacote, tá? Próximo ponto. Fechamento de mês. Quem fecha mês aqui? Fechar mês mesmo. Quem fecha mês? O resto só está vendendo. Posso assumir que é isso? O resto da galera vai vendendo ali dentro? Boa. No meu Instagram, no final, eu vou deixar aqui. Hoje eu postei de manhã. A gente fecha a semana. Cada sete dias, eu fecho junto no Instagram para estimular vocês a fecharem a semana. Inclusive, mostrei que o nosso tipo de médio está mais alto, em 10%, 12%, aproximadamente. E o nosso faturamento está muito mais acima. Não vou falar para vocês depois irem olhar lá. Do que estava na passada. Porque eu vendo brinquedo e cosmético. Então, brinquedo agora é bom. Tem brinquedeiro aí? Tem brinquedeiro? Aqui não é por de brinquedo, né? Tem. Que bom. Tem nenhum concorrente aqui. Boa. Se eu perguntasse agora sapato. Quem pediu de sapato aqui? Aí, né? Mas não é só sapato, né? Está começando a aumentar cada vez mais. Aqui dentro está bem legal. Faz planejamento anual. Quem tem aqui o quanto que eu tinha que faturar cada mês? Fechando. Legal. Legal. Sem planejamento anual, eu não consigo nem planejar o fiscal, né? Eu estouro o serviço nacional, eu pago uma volta do caramba depois. Ou, sei lá, tenho uma conta cancelada, bloqueada por causa disso. Eu não consigo dimensionar a quantidade de colaboradores. Eu não sei o quanto que eu vou fazer. Eu não consigo dimensionar investimento em marketing. E não é difícil de fazer, tá? Dá para fazer. Agora, quem mês passado, tá? Porque agora acabou de começar. Quem teve a venda subindo aqui? Quem faturou mais no mês passado do que agosto? Boa. Quem faturou menos? Quem faturou a mesma coisa? O resto não faturou, né? Então, beleza. Quem não... Não sei, né? Só fiz o pacote, beleza. Ou estou com um CC, né? Depois de ter uma plaquinha, dá para ser uma vez assim. CC eu não faturei. Porque a maioria das vezes, né? Todo mundo que subiu a venda, sabe por que ela subiu? Você analisou a curva A, o que aconteceu, o mercado? Quem analisou? Que subiu a venda? Legal. Quem caiu? Analisou isso também? Curva A do concorrente, mercado, a sua curva A? Não. Então, isso na minha visão é dar sorte. Quando a gente não consegue entender por que ela subiu, por que ela caiu, dá uma sensação de tipo assim, cara, estou dando sorte, né? Porque o mês que começa e vai bem, eu falo, caraca, que mês lindo. O mês que caiu, eu falo, puta, o que aconteceu? Eu recebo toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, alguém falando, o mês está ruim aqui, está ruim aí? Cara, para quem vende mala de viagem na pandemia, fechou, né? Comparou comigo, ninguém compra mala de viagem. Então, o meu negócio é diferente de sapato. Quem vende moda, quem vende moda para o inverno, ferrou, né? Porque a gente só está de calçadinhos aqui hoje, porque tem que vir mais bonitinho. Se não, estava todo mundo de chinelo e bermuda, aqui. Se fosse o Murilo Dunk, eu já faleci com ele, ele estaria de chinelo, aqui em cima. Então, não está vendendo. Então, a gente tem que entender os movimentos do nosso negócio.